Campeando um rastro de glória Vem o sovado de pialo Erguendo a poeira da história Nas patas do meu cavalo O índio que vive em mim Bate Expo Churrasco, grande destaque aqui é o Banrisul, Jorge, Jorge Uma mensagem para os gaúchos que gostam do churrasco O churrasco é da gastronomia, ele promove a gastronomia, a história e principalmente os costumes, não é isso? Sem dúvida, essa segunda edição do Espo Churrasco consagra o Rio Grande do Sul Expõe o Rio Grande do Sul ao Brasil e ao mundo como realmente o local que tem o melhor churrasco Passando nas bancas todas, nós temos churrasco de tudo que é jeito De carne, de gado, de jacaré, galinha, até peixe Então mostra ao espaço e ao Brasil o que realmente o Grande do Sul faz na sua tradição Banrisul presente! Presente, está ali do lado, nós estamos presentes sempre Vida longa ao Banrisul e ao churrasco Banrisul é o churrasco, é o churrasco